Música Chega mais, espalha pra geral que você está no canal Alex Safla Trazendo aqui pra você notícias do Mengão Notícia que não é tão boa assim, eu diria que é uma má notícia É o seguinte, nação, a Rascaeta fora do Fla-Flu O melhor jogador do Flamengo, na minha opinião, fora do Fla-Flu A Rascaeta pode desfalcar sim o Flamengo na final Apesar da vitória de 3 a 1 contra o Vasco No domingo passado, dia 19 E da classificação à final do Campeonato Carioca O Flamengo tem motivos para se preocupar Isso porque a Rascaeta deixou o gramado sentindo dores no adutor Da perna esquerda, na coxa esquerda E a situação do Uruguaio não é tão simples de ser selecionada Então, de acordo com as informações A situação de Rascaeta é muito delicada Por isso, o atleta será reavaliado no Departamento Médico do Flamengo Ainda nesta terça-feira Para contar com o camisa 14 na final do Carioca Será necessário correr contra o tempo Coisa que não tem Porque a lesão é muito, um grau alto e muito forte E o Mengão tem que correr contra o tempo Já a segunda apuração da reportagem do Coluna do Fla A tendência é que a Rascaeta vá ao Ninho do Urubu Ainda no meio da folga nesta terça-feira Como eu havia falado aqui Para ser reavaliado pelo médico Desse modo, o MEIA deve ir ao centro de treinamento Para ser avaliado pelo médico Mas vai ser terça-feira ou quarta-feira Agora, dia 22 Dia 21 e 22 E começar a iniciar os tratamentos Para poder ver se dá tempo de jogar o Fla-Flo Mas é muito difícil A Rascaeta estar em campo Principalmente no primeiro jogo da decisão Talvez D para o segundo jogo Vale lembrar que o desconforto de a Rascaeta Resultou na desconvocação do Atlético Pela seleção uruguaia Ou seja, ele foi cortado da seleção uruguaia Justamente porque ele sente esse desconforto No adutor esquerdo da coxa Inicialmente, o MEIA havia sido chamado Para representar a Celeste nos amistosos Contra o Japão e Coreia do Sul Ainda em março No entanto, a lesão do atleta fez Com que o técnico Marcelo Doli O cortasse da lista A representação do elenco do Mengão Está marcada para quinta-feira Agora, dia 23 Quando o plantel iniciará Preparação com foco na final do Carioca Contra o Fluminense Depois de ter se classificado Diante do Vasco Os jogadores receberam três dias de folga E a Rascaeta aí Terá dois dias aí Para ser reavaliado aí E fazer o tratamento adequado Para ver se consegue jogar O primeiro jogo da decisão Contra o Fluminense Beleza? Enquanto isso Vamos ficar aqui Torcendo orações aí Para que o melhor jogador Do Flamengo Na minha opinião É a Rascaeta O cara joga muito É o uruguaio Deveria, se fosse brasileiro Seria o 10 Da seleção brasileira Para mim ele é o 10 Ali Do Mengão Galera, é isso aí Vamos torcer Para que A Rascaeta Esteja em campo Mas é muito difícil Eu diria que Para o primeiro jogo 99% A Rascaeta Não joga O Fla-Flu Beleza? Um abraço a todos Fui O Fla-Fla-Flu